Item 11, processo 48.500, 68.15, 2013 e 11. Resultado da audiência pública nº 25 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários à aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para alteração das condições de concessão dos descontos, conforme disposto no artigo 73 da sessão 11 do capítulo 8 da Resolução Normativa 414 de 2010. Diretor-Relator, doutor Antra Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. A Diretoria Colegiada da ANEL na 21ª Reunião Pública Ordinária, evento que foi realizado em 17 de junho de 2014, com base nas recomendações apresentadas pela Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais, SRC, mediante a nota técnica nº 17, de 17 de março de 2014, decidiu instaurar audiência pública visando obter subsídios adicionais para a proposta de alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários à aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para a alteração das condições de concessão dos descontos. Em razão da deliberação, foi então publicado o aviso de audiência pública nº 25 de 2014. Na audiência foram recebidas 14 contribuições, 8 de concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, 2 de conselho de consumidores, 1 de consumidor, 1 de associação de distribuidoras, 1 de associação de consumidores e 1 de parlamentar. Após o término do período de contribuições, a SRC emitiu, então, a nota técnica nº 30, de 2014, mediante a qual analisou as contribuições recebidas, consolidou os resultados e apresentou proposta para alteração da resolução normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. É o relatório. Inicio convidando o excelentíssimo senhor deputado federal Betinho Rosado. Bom dia a todos. Cumprimento a diretoria da ANEL, na pessoa do seu diretor-geral, doutor Romeu Rufino, e o nosso diretor-relator, doutor André Pipetone. Pipetone. Eu já, trabalhando na Comissão de Minas e Energia da Câmara de Deputados, tenho, naturalmente, ao longo desses 20 anos que estou lá na Câmara, acompanhado muita movimentação da ANEL. Participei da CPI das Tarifas Públicas e tivemos, nós lá da Câmara, a alegria de ver que os resultados da CPI das Tarifas Públicas foram incorporadas pela ANEL e passou a fazer parte das normas da ANEL para o reajuste dessas tarifas. E isso foi uma coisa muito importante. E hoje, aqui na nossa reunião, quando eu estava pensando no que é que a gente podia falar a respeito dessa luta aqui, que foi desde 2006, essa tentativa de modificar essa portaria, essa decisão da ANEL, eu estava me lembrando ali, através do nome do doutor Romeu, que há muito tempo, lá nos jardins da cidade de Verona, lá na Itália, numa cena descrita por Shakespeare, um rapaz chamado Romeu encontra-se com uma moça muito bonita, chamada Julieta, e há uma paixão imediata entre os dois, e ela pergunta qual é o seu nome. Ele não podia, sendo ela uma capuleto, e sendo ele um montéquio, ele não podia dizer o nome, porque se dissesse o romance de Shakespeare todo tinha que terminar ali, por conta da briga antiga e grande das duas famílias. ele responde a ela o que é o nome. O que é o nome? O nome traduz ou representa o que são realmente as pessoas, nas suas razões e no seu coração. Assim, a diretoria da ANEL, que há 40 ou 50 anos atrás, determinou que o medidor de tarifa verde devia ser colocado pelo produtor rural, não é mais a de hoje. A de hoje, felizmente, viu com os olhos diferentes e se movimentou no sentido de modificar aquilo que vinha há tanto tempo. Há oito anos atrás, eu apresentei na Câmara de Deputados um projeto de lei que explicitava na lei do setor elétrico a obrigatoriedade da distribuidora de energia colocar esse medidor. E também apresentei um decreto legislativo. Lamentavelmente, depois de tanto tempo, a gente não conseguiu que isso fosse aprovado lá na Câmara, em parte, por oposição da própria ANEL. Então, não esse ANEL dessa diretoria, mas a ANEL das diretorias passadas. Como disse Shakespeare, a ANEL é um nome, mas quem faz a ANEL são os diretores, são as razões e a razão, o coração e o conhecimento da diretoria presente de hoje. A diretoria presente de hoje resolveu reestudar esse assunto e hoje, aqui, nesse momento, vai, deverá aprovar uma, uma, uma nova resolução onde a obrigatória, onde constará a obrigatoriedade de ser colocado do, do medidor de tarifa elétrica ser colocado às expensas do, do, da, da distribuição de energia. Isso é a regra. Quando se faz uma casa, um armazém, toda a vida vai lá. na hora que vem o benefício para o agricultor houve uma inversão da, 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 da regra. E, e essa correção vai permitir que muito, que um movimento e um avanço muito grande no setor elétrico. Quando nós começamos essa luta, em 2006, nós tínhamos 3 milhões de consumidores no setor elétrico e 26 mil usuários da tarifa verde. 0,08%. Hoje, nós temos um pouco mais de 4 milhões oito anos depois e 3% dos consumidores de baixa renda ou de, de, de faturamento menor são usuários da tarifa verde. Em verdade, como há uns quatro anos para cá, nós colocamos que a tarifa verde poderia ser utilizada pela, pelos, pelos irrigantes e também pelos agricultores, esses 140 mil que representam cerca de 3% dos consumidores, são, na verdade, dois terços, dois terços disso, 100 mil consumidores são da aquicultura, que é uma atividade já montada em moldes empresariais, num percentual muito maior do que a nossa pequena agricultura. Nós esperamos que haja um avanço muito grande a partir dessa medida e que isso possa gerar nas pequenas propriedades de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Nordeste brasileiro, nos assentamentos do Centro-Oeste, possa gerar um milhão de emprego nos próximos anos. A tarifa, a irrigação vai permitir uma regularização no fluxo da produção, vai permitir uma estabilização da receita do agricultor e, como a irrigação contrata um trabalhador para cada hectare irrigado, nós vamos ter, portanto, milhares, milhares e milhares de pessoas sendo incorporadas no campo para se fazer essa irrigação. É em boa hora que a ANEL toma essa medida, faz essa modificação e cria um ambiente absolutamente positivo para o desenvolvimento da nossa agricultura, principalmente junto aos pequenos produtores. Esse estudo da própria ANEL que mostra que os pequenos agricultores têm cerca de 1% somente utilizando a tarifa verde, no caso dos consumidores de renda mais alta, nós encontramos 70% deles utilizando a tarifa verde. Portanto, é uma questão também, não só econômica, mas de justiça social, essa medida que a ANEL toma. Parabéns a todos os envolvidos. convido o representante da ASU, o doutor Paulo César Corrêa Júnior. Primeiramente, bom dia, bom dia, mesa diretor, bom dia a todos. Antes de entrar no mérito da apresentação, nós gostaríamos de externar também que concordamos que é salutar e louvável sempre o aprimoramento realmente e a reafirmação do entendimento e também das normas regulatórias. Nesse sentido, já adianto de antemão uma das nossas propostas finais, contribuições finais, de que contribuímos assim a favor, realmente concordamos em grande parte dessas propostas inseridas no âmbito da audiência pública. mas na verdade a gente gostaria de destacar um ponto em especial que gostaria de contribuir na decisão dos senhores. Por favor, desculpa. Relacionado ao tema, a proposta a gente sabe bem a discussão do artigo 107 da 414. Alguns pontos iniciais valem a pena ser destacados, principalmente relacionado a situação e as características comportamentais desses clientes, desses consumidores. Eles são os consumidores que demandam em grande parte investimentos que são elevados para a distribuidora, principalmente pela questão da distância, de se levar uma rede para suprir essas unidades consumidoras e possuem uma forte sazonalidade. Em especial na S.S.U. a gente encontra uma sazonalidade de apenas 4 meses. Esse é o grande destaque. Na S.U. também, na S.S.U., tais unidades consumidoras apresentam um alto índice de inadimplência. Apenas algumas informações, essa inadimplência chega principalmente no período de safra 10%. No período de entre safra, se a gente comparar um montante relacionado ao valor total de inadimplência entre safra e safra, esse valor é quintuplicado. E também a representatividade desses consumidores no faturamento da própria distribuidora. Quando a gente observa no período de entre safra, essas unidades elas perfazem mais ou menos um percentual de 0,7%. E durante a safra, naturalmente há uma elevação do consumo e esse faturamento é elevado aos 6,2% do total da distribuidora. Então, de bastante significância. É importante destacar também alguns pontos adicionais em relação a essa situação porque é o seguinte, nós estamos destacando aqui situações e características comportamentais e que também evidencia-se nesse momento de safra uma elevação da judicialização dos casos de eliminar seja para religar ou para manter o fornecimento. apesar de isso ser claro um direito de todos não é esse o mérito nós estamos contextualizando que essa é uma situação uma característica comportamental desse nicho. então, diante disso, próximo slide a gente evidencia alguns impactos o condicionamento do desconto a adimplência é um instrumento que entendemos importante no controle dessa inadimplência de perda distribuidora. atualmente como se pode observar 75% dessas faturas são quitadas antes do próximo vencimento acreditamos muito pela questão desse condicionamento da aplicação do desconto. A proposta fomentada na audiência pública ela leva em consideração ela pode impactar na verdade em grande parte aos custos operacionais da distribuidora ela pode onerar bastante a questão do deslocamento a questão também de execução de atividades prioritárias da distribuidora para fomentar e para controlar esse nível de inadimplência. Outra questão outro impacto a proposta da NEO ela pode ser já num sinal eventualmente equivocado para o consumidor. Nós fizemos um estudo só para se ter uma ideia durante esse período de safra onde a elevação da inadimplência e por consequência ao aumento da ação de efeito de suspensão do fornecimento esse período contemplado entre o ciclo de leitura de consumo faturamento vencimento notificação de reaviso e por consequência eventualmente o corte ele pode levar um período quase igual ao tamanho daquele período que a gente colocou sazonal daquele decurso de tempo sazonal das unidades consumidoras diante disso naturalmente a ideia que na verdade é reforçar o entendimento de condicionamento do desconto da aplicação das faturas e como já tinha dito no começo a manutenção dos demais pontos que são abarcados na 25 que nós concordamos também era isso agradeço a oportunidade muito obrigado Obrigado Procuradoria Trato-se aqui do resultado de audiência pública para alterar o dispositivo do artigo 73 da resolução normativa 414-2010 que diz respeito aos descontos tarifários para atividade de irrigação e agricultura Matéria de competência de regulação do ANEL do artigo 3º de inciso 19 precedida de audiência pública por força do artigo 4º parágrafo 3º também da lei 9427 e a Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser liberada pela diretoria Antes de adentrar a leitura do voto eu cumprimento o deputado federal Betinho Rosado meu colega sertanejo deputado que é da cidade de Mossoró e o hino de sua cidade deputado da cidade de Mossoró tem uma passagem que diz que a cidade é centenária e pioneira desbravadora do índio sertão que sofreram seus filhos a canseira e viveram a esperança e esse momento deputado acompanhando a sua luta a sua dedicação na atividade parlamentar é a simbiose da esperança e do ato nesse momento nós vamos avançar com a questão de atribuir a distribuidora a responsabilidade pelo pagamento do segundo medidor para o consumidor rural eu registro a dedicada atuação do deputado Betinho Rezado sempre na busca de aprimorar a qualidade do serviço de energia elétrica e na defesa dos interesses do consumidor de energia elétrica e atuação que transcende as fronteiras do Rio Grande do Norte seu estado e avança e alcança todo o país esse benefício hoje atinge todo o Brasil e mais uma vez destaco a atuação dos deputados senhores parlamentares a importância que a interação de suas excelências com o anel a importância para aprimorar a edição dos regulamentos então essa atuação essa interação dos senhores parlamentares auxilia sobremaneira este órgão regulador a desempenhar cada vez mais de forma efetiva a sua missão institucional que é justamente propiciar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ele ocorra com equilíbrio e esse equilíbrio entre os agentes e em benefício de toda a sociedade cumprimento 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 também o Paulo César representante da ASSUL que traz considerações importantes e que esse tema de atrelar a vigência do desconto ao adimplemento foi digamos assim do ponto de vista técnico que pautou as discussões na audiência pública e no meu voto eu vou ter a oportunidade de abordar essa questão mas adiantando a gente entende que a adimplência ela deve ser constatada no momento de se usufruir o desconto e uma vez passando-se a se usufruir a concessionária tem todos os instrumentos na 414 e no código civil para que busque o adimplemento do consumidor então trata-se do exame da proposta de alteração da resolução normativa 414 de 2010 visando modificar o responsável pelo custeio da aquisição dos medidores necessários a aplicação do desconto tarifário para atividades de irrigação e aquicultura bem como alterar as condições de concessão destes a responsabilidade pelo custo do segundo medidor necessário a medição do consumo exclusivo nas atividades de irrigação ou aquicultura vinha sendo objeto de contestação pelos interessados na instrução deste processo destacou-se a existência do projeto de lei número 6834 de 2006 é o que eu falava quase praticamente de iniciativa do deputado Betinho Rosardo e também do projeto de decreto legislativo de número 787 2009 do senador Magno Malta e ambos se referem ao mesmo tema que é a gratuidade dos medidores para o consumidor sobre o tema a superintendência técnica da ANEL SRC na nota 17 datada de 2014 indicou que o argumento mais comumente o argumento comumente utilizado para a defesa da atribuição da responsabilidade pelo custo de aquisição do segundo meio de duas concessionárias de serviço público de distribuição era a falta de isonomia dos consumidores por considerar a edição da lei 12.839 de julho de 2013 que desonerou os consumidores da área de concessão de alguns subsídios cruzados como é o caso do desconto dos irrigantes e aquicultores bem como a redução do preço dos medidores com funcionalidades horárias são eventos recentes tanto a lei como a redução de preço desses medidores isso até devido ao avanço da política pública das redes inteligentes a área técnica considerou então diante dessas novas circunstâncias oportuna a retomada da discussão razão pela qual foi instaurada a audiência pública 25 2014 de minha relatoria após análise e consolidação das contribuições recebidas a SRC mediante a nota número 30 destacou que a maioria das contribuições apresentadas concordaram com as modificações recomendadas embora apresentassem preocupações quanto ao processo de incorporação pelas distribuidoras dos medidores já instalados e quanto a ausência de responsabilidade das distribuidoras de reembolsarem os consumidores dos custos dos medidores por eles já adquiridos e instalados a respeito de tais aspectos a SRC entendeu adequado explicitar que a incorporação dos medidores ao patrimônio da distribuidora disciplinada pelo parágrafo primeiro do artigo 73 a 414 de 2010 é sim desejável pois viabiliza a manutenção e evita indesejáveis interrupções no fornecimento de energia elétrica acrescentou área técnica que o processo de incorporação continuará a ocorrer gradativamente de forma não onerosa a título de doação e conforme a gestão das distribuidoras nos termos do artigo 50 da 414 por considerar que as contribuições adversas não encontram amparo na legislação a SRC recomendou que a concessão dos descontos especiais fosse mantida mesmo com eventual inadimplência dos consumidores aqui é o ponto destacou todavia que nos termos do artigo 128 da resolução normativa 414 é facultado a distribuidora condicionar a contratação de fornecimentos especiais ou serviços portanto o início da concessão do desconto a situação de adimplência do respectivo solicitante o que se avalia adequado ainda quanto aos critérios para aplicação dos descontos a SRC sugeriu alterações no artigo 108 visando esclarecer as cargas vinculadas às atividades de irrigação e agricultura aptas à fruição dos descontos incluindo a iluminação do local de instalação dos equipamentos de irrigação a exemplo do que já constava no caso da agricultura essa era uma discussão que foi trazida pelos agentes que não se havia clareza então nós buscamos aprimorar a redação da norma no caso o artigo 108 da 414 e um dos pontos das discussões na audiência pública nos foi trazido por um representante da sociedade que a luz da casa que iluminava a bomba as concessionárias não admitiam como caracterizada de iluminação pública e portanto exigia duas instalações uma para tarifar a bomba usufruindo da política pública e outra para tarifar a luz sem a continuidade da política pública e o que nas discussões entendemos que não é adequado ou seja todas as instalações inclusive a luz que ilumina a bomba ela está se prestando ao serviço de irrigação agricultura no caso da agricultura já é assim tem a redação expressa e nós estamos estendendo então essa redação para o caso da irrigação onde fica claro que todos esses bens atrelados à atividade de irrigação elas devem sim usufruir do desconto registra-se que contribuições no sentido de ampliar o rol de atividades elegíveis para o desconto não foram aceitas pela área técnica exemplo disso foi de incluir o consumo de energia de equipamentos de refrigeração utilizados na conservação de frutas e leites produzidos por meio da agropecuária irrigada reputa-se correto o entendimento da SRC já vista a ausência de previsão legal para tanto a respeito do prazo de 180 dias inicialmente previsto para a vacância da norma ser editada a SRC julgou não haver sentido em se postergar a entrada em vigor do dispositivo que corrigirão distorções e beneficiarão imediatamente os consumidores sem quaisquer prejuízo às distribuidoras assim aconselhou que apenas a obrigação de custeio de aquisição e instalação dos medidores passe a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2015 entretanto os demais dispositivos entram em vigor 30 dias após a publicação da norma a área técnica recomendou ainda incluir a obrigação de as distribuidoras enviarem até 60 dias após a publicação da norma comunicação escrita aos consumidores elegíveis ou seja aqueles da classe rural que ainda não usufruem do benefício informando sobre a nova regulamentação da matéria e solicitando manifestação quanto ao interesse pelo segundo medidor é uma maneira de dar capilaridade ao regulamento que hoje se aprecia e por entender que a proposta elimina o principal óbvio a concretização da política pública a efetiva fruição do benefício pelos consumidores irrigantes e agricultores conclui-se que a proposta apresentada pela SRC está apta à aprovação dessa diretoria colegiada mas uma vez eu friso que o processo regulatório ele é dinâmico a medida que vinha sendo adotada eu não a questiono o que acontece e que mudaram as condições ou seja nós tivemos uma lei recente que alterou a forma de custeio dessas políticas públicas hoje é pago por todo o território nacional e não pelo consumidor da área de concessão de uma determinada concessionária e outro fato relevante a densidade e a penetração que ganhou esses medidores eletrônicos no mercado que antigamente tinha um valor digamos exorbitante pelo fato de não ser comercial hoje esse medidor ele ganhou mercado e logo o preço caiu significativamente deixando de ser exorbitante algo então que nos permite hoje com toda tranquilidade analisando o equilíbrio entre agentes e concessionária e distribuição tomar essa decisão com o flujo nessa análise considerando que consta do processo 48.500.000.6815.2013.11 voto pela emissão de resolução normativa como a minuta anexa a fim de alterar os artigos 73.107.108 da resolução normativa 414.2010 para modificar a responsabilidade pelo custeio de aquisição e instalação de medidor necessário aplicação do desconto tarifário para as atividades de irrigação e aquicultura bem como para modificar as condições para concessão dos descontos é o voto em discussão bem aqui só um comentário o deputado Betinho Rosado mencionou o longo período de discussão do tema e claro que isso vem desde a época do DENAI que antecedeu o anel e naquela época o DENAI como um departamento do Ministério de Minas e Energia tinha lá nas suas competências podia avançar na questão da política e fazia parte do governo federal do Ministério de Minas e Energia uma agência reguladora naturalmente não é próprio ela adentrar na questão de política inclusive na questão de subsídios tarifários então essa discussão foi de fato já ao longo da ANEL ela sempre esteve presente e uma das dúvidas que permeava essa discussão era exatamente isso quer dizer compete a ANEL fazer essa definição porque claro que na medida que o medidor deve ser de responsabilidade da distribuidora ele faz parte da base de remuneração dos ativos de um modo geral e será pago pelos demais consumidores daquela distribuidora estou dizendo que isso seja bom seja ruim mas é uma realidade então é uma questão de alocação do ONU digamos assim para custe esse medidor mas o deputado comenta de uma maneira meu modo de ver também correta que se a lei conferir o benefício da tarifa subsidiada o instrumento para alcançar esse benefício parece fazer todo sentido acompanhar a lógica do benefício ou seja para ter o benefício a tarifa subsidiada ele precisa ter um medidor diferenciado para alcançar esse objetivo mas o que importa é que dado toda a evolução já comentada pelo doutor André e pelos representantes tanto o deputado como o representante da ESC fizeram a sustentação oral a evolução houve essa questão da discussão no âmbito do congresso e no âmbito administrativo eu acho que agora põe fim a essa questão porque acho que a proposta que traz o relator de alguma maneira atende o que vinha sendo o objeto dessa discussão porque de fato ainda que seja um valor relativamente pequeno para os grandes irrigantes talvez o sistema de medição não tenha um peso muito significante significativo mas por exemplo para a agricultura familiar um pequeno irrigante esse medidor pode fazer a diferença entre ele ter ou não acesso ao benefício da tarifa subsidiada da irrigação e então eu acho que a alteração agora que se propõe ela é apropriada eu estou em pleno acordo ok ou em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela alteração da resolução 414 do artigo 73 107 108 de setembro de 2010 para modificar a responsabilidade pelo custeio de aquisição e instalação do medidor necessário aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e agricultura bem como para modificar as condições para concessão dos descontos próximo item 30 Obrigado.